Posso fazer uma inserção para reflexão? Vamos lá. Quem é Kardec? Chico, a gente tem um certo consenso. João Evangelista, Francisco de Assis, compositor do Evangelho Segundo o Espiritismo, Chico Xavier, é uma linhagem que vem de Jesus. Sim, a linhagem de Chico Xavier vem de Jesus. É a agenda do Cristo para a humanidade. Só que a humanidade é dominada por Javé e seus asséclas, seus ministros, seus anjos. Jesus veio romper esse poder e criar uma nova singularidade no movimento javeísta. Agora, quem é o médium de Javé? Quem escreveu a Bíblia? De onde vem a composição da Bíblia, dos primeiros livros que falam só de Javé? Quem fala de Brahma? Quem fala de Javé? Então você tem Enoch, o primeiro autor a falar de Javé, o criador do universo. Você tem Vyasa, na Índia, falando do Bhagavad Gita, do Mahabharata, é o codificador da criação ao modo hindu. E você tem Kardec no movimento cristão. E você tem Janval Elan falando a mesma coisa. Esses quatro personagens são o mesmo cara. Os quatro são o mesmo qual? São reencarnações do mesmo Espírito. Então o Janval Elan, que é nosso amigo, que já veio aqui várias vezes. É o Kardec. E é o Vyasa Deva também. E é quem mais que você falou? E é Enoch? Enoch. Que é o primeiro iniciador da Bíblia. É o primeiro que conviveu com Javé. Eu tenho duas perguntas aqui para a gente continuar o nosso papo, que está muito bacana. Eu vou fazer a primeira, que ela é meio polêmica, e ela envolve um convidado que já veio aqui, que é o Narras. O Alfredo. Certo? O Alfredo Narras, que é seu amigo. Amigo, irmão. O Alfredo Narras, ele comentou no episódio que ele veio aqui, que você seria a reencarnação de uma figura muito importante da história. Agora eu não me lembro se era Enoch ou se era Kardec. Você sabe dessa história? Porque o chat estava comentando aqui. Eu queria que você esclarecesse se você é a reencarnação de alguma dessas figuras famosas. Olha, no mundo em que a gente vive, ninguém deve dar testemunho de si mesmo. Sim. A não ser que você seja alguém que esteja tentando querer convencer alguém de que você sabe daquilo ou você é aquilo. Então, o terreno das reencarnações é muito pantanoso. Por quê? Porque você não tem como comprovar para outros, não há ainda mecanismos científicos ou seja lá de que ordem for. No futuro terá, porque a assinatura quântica de um espírito é a mesma independente de qual reencarnação a gente esteja falando. Os elétrons se organizam para formar o corpo de acordo com o óvulo fecundado pelo espermatozoide, ali surge o genoma, nesse genoma é a mesma assinatura quântica sempre do eu espiritual. E fica fácil você detectar que tal espírito produziu tais e tais encarnações. Mas enquanto a gente não tiver mecanismos para falar disso, quando você vai falar disso a respeito de terceiros, funciona de um jeito. Quando você vai falar disso como se estivesse falando, dando testemunho de si mesmo, isso não funciona. Fica feio e não tem como se, entre aspas, passar o assunto a sério, a não ser com base na opinião de alguém que talvez queira se engrandecer, aparecer, blá, 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 blá. Então, assim, eu não vou por aí. Por que que Alfredo diz isso? Aí eu sei. Tá, então ótimo. Então vamos lá. É bom que você é o personagem da fala dele, da teoria dele, do entendimento dele. Vamos lá. Eu e Alfredo somos amigos e irmãos, então tem que dar um desconto grande nos teóricos. Amigos. na generosidade com que ele me eleva, com o carinho dele e também as críticas que ele pode me fazer. Tem que aumentar o teó porque ele me poupa também as críticas. Mas, assim, Alfredo é um cara que tem uma intimidade espiritual muito singular, com certos núcleos da espiritualidade. O espírito de Alfredo é um espírito tremendamente especial. Eu o conheço de algumas encarnações divulgadas no passado também, mas não vou por aí. E, assim... É interessante isso. No passado, ele é só aqui. E, assim... Então, assim, Alfredo, ele olha para os livros de Enoque, que são 360 livros que desapareceram, só tem alguns poucos. Ele olha para o trabalho de Viasa, que foi produzir os Vedas, os Puranas principais, o Mahabharata, o Bhagavad Gita dentro do Mahabharata, blá, 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 blá. Olha para a revelação espírita que Kardec codificou. Aí ele olha para esses livros que eu estou escrevendo e, como eu disse, ele vê tudo isso aqui dentro porque é muito vasto o que eu estou nessa vida fazendo. Aí, como ele vê reproduzido tudo o que esses personagens fizeram lá atrás, aí ele começou a blá, blá, blá. Então, assim, ele tem os elementos, ele tem as fofocas espirituais, ele tem... Mas, assim, eu só vou abraçar o meu irmão Alfredo, mas não vou comentar. E digo com muita tranquilidade, certos assuntos você não pode dizer que não, mas você também não deve dizer que sim, sob pena de você estar caindo no segmento comum de tentar provar ou convencer alguém de alguma coisa. Então, infelizmente, eu não posso ir por aí. Como eu disse antes de você fazer a pergunta, as gerações futuras é que poderão fazer essa leitura. Certas verdades, infelizmente, não têm ainda condições de serem tidas como verdades em qualquer tempo. Ela tem que ter o seu zeitgeist. Ela tem que ter o seu tempo em que a lógica humana, sem questões de torcida, ah, fulano, a reencarnação... Porque o espiritismo virou também uma coisa muito esquisita. Tem torcidas dentro do espiritismo. Ah, fulano, a encarnação de fulano, de Beltrán. Isso é totalmente infantil. Eu não pacto... Como eu disse, reencarnação, terreno, pantanoso. Então, assim, se há algo disso aí, as gerações futuras é que, entre aspas, irão perceber ou não. Porque não importa o que a gente fez para trás. Independente do que o seu espírito possa ter feito para trás, o escorregão do presente é sempre a próxima casca de banana no próximo passo que você pode dar. e ninguém lhe impede de... Então, assim, você ter carteirinha de identidade do que seu espírito foi não lhe vale de... Eminem. O importante é sempre o momento presente. Isso aqui eu dou conta. O que o meu espírito foi ou deixou de ser no passado, eu não tenho como ir muito a fundo nisso, Alê. Tá bom. Peço desculpas. Só para eu concluir essa história, Então, o Alfredo Narras, que é um grande estudioso da espiritualidade, através das obras desses personagens do passado e comparando com a sua, então, comparando o Enoch com o Vyazadeva, com Kardec e com Jean Val Elan, ele criou ali uma timeline de reencarnações e que, para ele, faz sentido que você seja espiritualmente esses mesmos indivíduos que encarnaram a Terra. Então, essa opinião do Alfredo Narras, muito interessante, o chat gostou aqui e o Jean Val deu a avaliação dele. O livro dos espíritos, são 1019 perguntas. Há pouco tempo eu lancei a releitura do livro dos espíritos, eu passei três anos gravando, junto com a ajuda de Elcia Luz, de amigos do Grupo A Translatal, essas 1019 perguntas, a pergunta, a resposta dos espíritos e o meu comentário atual. Foram três anos gravando. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orgum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica. e пока E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti